Vai! Vou cantar um reggae pra Jesus 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 Vai! Caiu! Aquele que me acusava Caiu! Aleluia! Caiu! Aquele que me acusava Caiu! Pelo sangue do teu dedo Que foi criada A cruz que quebrou As cadeiras Que quebrou Agora é só dançar Agora é só dançar Eu sou livre Jesus me libertou Canta aí vai! Eu sou livre Jesus me liberou Agora é só dançar Agora é só dançar Eu sou livre Jesus me libertou Eu sou livre Se você ali diz assim Eu sou livre Jesus me libertou Vamos lá Vamos lá Quando é noite frio Um carinho sobre mim E no deserto eu me encontrar E você cabe pro Egito E pro faraó Segui o teu fogo Pra ir ação de mim Segui o teu fogo Pra ir ação de mim E me levará em te confiar Canta aí vai! E me levará em te confiar Então eu tirei! Então eu tirei! Oh, oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu tirei! Oh, oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Pulando e dançando 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 Música Por isso aqui Por isso aqui Apenas a ver E como é que eu Agora sim o mar E como é que eu Agora sim o mar E passarei Eu sou livre Jesus me libertou 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 Eu sou livre Eu sou livre Na presença de Deus Temos uma noite maravilhosa ainda Lá para a Sandra Se despede aqui Ainda bem que eu não fiz mais ação essa semana Good night People O pessoal vai embora antes da vontade Nem se despediram da gente Deprimendo Deprimendo Detrim acho que isso Depößam